aprovado e não precisa de muita coisa para participar lá, né? Você só precisa ser um escolhido, né? Escolhido como aquela que falava 30% de 30%. Ela foi escolhida, foi colocada lá, fizeram com que ela ganhasse, né? Voz, ganhasse audiência, que ela era igual ao pai, né? Que o pai ajudou muito e ela ia ajudar também, ela ia seguir os mesmos caminhos do pai. Só que no final era 30% de 30%, estocar vento, começava a falar uma coisa e de repente estava aquele delay, né? Aquele lag. Cara, é difícil acreditar que é uma pessoa dessa que ficou no comando do país por quase 8 anos e ele está mais de 8, né? É por isso que o Brasil é isso. É por isso que o Brasil é o que é, que está no caminho, que está trilhando o caminho da ruína. Moraes estende inquérito das milícias digitais por mais 90 dias. Por quê? Está querendo pegar mais o quê, né? Será que... O que é considerado... É que, assim, se fosse uma coisa séria, ou população em peso, ia apoiar isso. Mas é o que eles acham que é, não é o que é realmente milícia, né? É o que eles acham. Não, se ele achar que eu faço parte, infelizmente, né? Que Deus o livre aí, é assim que funciona. Ah, tal fulano faz parte, porque falou isso, 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 tal fulano faz parte, porque falou aquilo. E aí, de repente, você faz parte de algo que você nem sabe o motivo.